E aí, bem-vindo ao Trio de Ouro dos Personalizados. Aqui você aprende de forma rápida, prática e sincera, sem enrolação, como que você monta e estrutura o negócio de produtos personalizados. Entenda produtos personalizados como canecas, camisetas, chaveiros, réguas, canetas, tudo personalizado, né? Você trabalhar com a personalização e a venda desse tipo de produto. Pra quem não me conhece, eu sou Felipe Nasda, eu sou especialista em sublimação, transfer e serigrafia, os três principais processos de estampa que existem, tá? E essa série de vídeos se chama Trio de Ouro justamente porque a gente vai abordar de forma bem aprofundada o que é justamente sublimação, transfer e serigrafia, a parte tanto prática de estampa, a prática de vendas, tudo, né? Como fazer anúncios desses produtos. Então tudo pra você estruturar seu negócio na área de personalizar. E no vídeo de hoje a gente vai ver nove coisas que você precisa fazer no seu e-commerce de produtos personalizados pra vender mais. Então hoje, qualquer ramo de atuação que você entre, que você monte um negócio, você precisa ter um site, dependendo do mercado, um site, dependendo do mercado, um e-commerce, né? Não tem como você fugir disso. Se você acha que é possível você montar hoje um negócio em qualquer área que seja e não ter um site, você tá completamente fora da realidade, tá? Não existe isso. Se você não tiver um site, você vai ser atropelado pelo mercado. E no mercado de personalizados isso não ia ser diferente. Então se você tem uma loja, né? Já tem uma loja, um e-commerce ou vai começar um e-commerce, se esse vídeo é pra você. Esse é um dos vídeos mais importantes do canal, tá? Por quê? Porque 90% da galera que tem site de produtos personalizados erra nessas nove coisas que eu vou fazer aqui. Ou na maioria delas, não em todas elas, mas na maioria delas, vocês erram, tá? É imprescindível que você... Se você vai iniciar, você já inicie com isso que eu vou falar nesse vídeo em mente. E se você já tem um site, que você corrija imediatamente as nove coisas que eu vou falar aqui. Pra uma loja virtual não vender hoje no tamanho que é o Brasil, muito provavelmente você tá errando em coisas básicas e coisas que não são tão básicas, né? Que realmente algumas pessoas sabem, né? Tem essa informação e não passa pra você, que é o que eu vou fazer hoje, né? Eu vou passar as informações importantes que tem. Então hoje é muito difícil você ter um site, né? Nesse mercado de personalizados e não vender, tá? É muito raro isso acontecer, a não ser que você esteja fazendo algumas coisas erradas que você vai aprender nesse vídeo. Se você já tem um site, você vai passar a vender muito mais do que você vendia. E se você vai iniciar, já começa direito já. Você vai começar na frente de muita gente. O que eu vou falar nesse vídeo não é o que você quer ouvir, é o que você precisa ouvir, tá? Então esquece um videozinho que vai passar a mão na sua cabeça, vai falar coisinhas básicas. Ah, faz um site bonito. Ah, faz um site colorido. Não, não. Coisa mais técnica que não são tão óbvias assim, tá? Então aqui você vai aprender, como eu sempre falo, tudo na sinceridade, de forma que você cresça de verdade. Você que já acompanha o canal, já sabe que tem conteúdo muito bom por aí, já deixa o like agora, porque com certeza no final você vai esquecer, porque é bastante informação que você vai receber nesse vídeo e você vai acabar esquecendo. Então deixa o like agora, isso já me ajuda bastante. Se você não conhece, é a primeira vez que você tá me vendo, considera deixar o like se eu te agregar em alguma coisa importante, beleza? Então sem mais enrolação, vamos lá aprender o que de fato faz a sua empresa vender muito no online. Deixei uma dica de ouro pro final, tá? Então assiste esse vídeo até o final, porque 90% da galera que tem site de personalizados erra nisso e eu deixei pro final. Então assista todas as dicas e a última eu considero a mais importante. Primeira coisa é o que você vê logo de cara quando você entra no site, né? Os banners. O que é o banner? Quando você entra num site tem aquelas artes grandes, assim, que não é o produto em si com preço, né? Uma arte com alguma promoção, alguma coisa assim. Aquilo ali logo de cara é o banner. Tem gente que ignora completamente a importância daquilo ali. Não é errado usar aquilo ali, tá? Na verdade é muito bom usar aquilo ali, só que se você usar do jeito errado, ele mais atrapalha do que ajuda. Então você precisa entender a função real de um banner dentro do seu site. Um banner dentro do seu site, ele serve basicamente pra dar alguma informação realmente relevante, algum diferencial importante que a sua loja tenha, tá? Quando você for fazer um banner, né? Pensar num banner, tá? Pra colocar no meu site, pensa se ele realmente é relevante, se ele realmente é um diferencial. Se for um negócio básico, não faça. Ele vai só poluir o seu site e não vai ajudar em absolutamente nada. Na verdade ele só vai atrapalhar. Então o que é ideal pra você colocar no banner? Uma promoção real, uma promoção real, tá? Não inventa, não tenta fazer uma pseudo promoção. Ah, super promoção, caneca personalizada, 40 reais. Isso não é promoção. Se realmente for uma promoção real, você coloca no banner. Se não for, não coloque. Se você não tiver nenhuma promoção relevante, não coloque no banner. Se você tem uma linha de produtos exclusiva, que só você vende, né? Ah, uma linha de artes exclusiva que eu criei, alguma coisa nesse sentido, uma campanha exclusiva que você não acha em outro lugar, só acha no meu site, legal você colocar como banner. Lembrando que essas dicas aqui, galera, é pra quem trabalha com personalizados. Se você não trabalha com produtos personalizados, talvez todas elas não vão fazer muito sentido pra você. Eu tô te falando que funciona no mercado de produtos personalizados. Você não vai colocar no banner da sua loja uma coisa que eu vejo em muitos sites aí de personalizados. Um banner lá, com uma camiseta branca, escrito Suarte aqui no peito da camiseta, lá na foto, e escrito camiseta personalizada a 30 reais. Isso não... A pessoa, quando ela entra no seu site, ela já espera que você venda isso, né? Ela já tá na cabeça dela que você vende essas coisas personalizadas. Então não coloque isso, tá? Não coloque nada óbvio ali que a pessoa já sabe que tem no seu site. Ah, mas eu queria promover a camiseta. Não, não, o banner não é pra isso, tá? O banner não é pra isso. Não precisa necessariamente ser uma divulgação de um produto no seu site. Você pode colocar... Se você tem um esquema de frete diferenciado pra tal região, Ah, frete fixo a 7 reais pra tal região. Beleza, coloca lá. Se não, não coloque. Se você não tem nada especial pra frete, não coloque. Então não precisa necessariamente ser um produto, mas um diferencial, uma oportunidade que o seu site tenha e que os outros sites não tenham, é interessante colocar nesse banner também. Ah, frete grátis pra compras acima de 80 reais. Beleza, tá no banner. Ou se você precisa avisar algum problema técnico. Ah, nosso WhatsApp infelizmente não está funcionando, estamos resolvendo isso. Algum problema que a sua loja tenha, algum problema técnico, pra pessoa não achar que a sua loja é incompetente, alguma coisa assim, avisa. O banner também serve pra avisar alguma coisa. Qualquer coisa que você queira avisar pro seu cliente também, o banner serve pra isso. Ah, mas eu vou colocar lá que o WhatsApp da loja está com problema, eu vou achar que minha loja é uma porcaria, porque tem problema no WhatsApp. É muito pior ele tentar te chamar no WhatsApp e ninguém responder, do que você avisar no seu site que tem um problema no seu WhatsApp, tá? Então é muito pior ele te chamar no WhatsApp e ninguém responder ele do que isso, tá? Então também serve pra avisos importantes aí. Ah, a partir de semana que vem os preços vão aumentar devido a não sei o quê, devido a imposto tal, então aproveite pra comprar essa semana. Então tudo isso pode ser colocado no banner. Se não for nenhum tipo de diferencial, não coloque. Se você não tem nenhum tipo de diferencial, não coloque nada até você ter. Uma coisa importantíssima também que a galera ignora completamente é, se você manda alguém fazer o seu site, ou você paga alguém pra fazer, ou se você utiliza uma plataforma pra criação do seu site, não esqueça de que esses banners têm que ser clicáveis, né? Então a pessoa vê o banner, ela tem que poder clicar pra ir pra algum lugar. Então você tem lá um banner lá, ah, super promoção, 30 canecas a 100 reais. Um absurdo, lógico, né? Mas coloca uma promoção dessa lá e aí a pessoa não sabe onde tá no site, não consegue clicar no banner pra ir direto pra compra desse produto, tá? Então tem que ser clicável o banner. Ah, camiseta, tal preço, tal promoção, uma promoção realmente real? A pessoa tem que poder clicar pra ir pra esse lugar, tá? Mesmo que você coloque uma informação de frete especial, a pessoa tem que clicar e vai pra uma página explicando como funciona esse frete especial, tá? Então, banners clicáveis é de extrema importância. A pessoa não vai parar pra ir pesquisar no seu site aonde tá aquela promoção, onde tá aquilo no seu site. É capaz dela ir embora. Se não tiver na cara dela ali pra ela já comprar, ela vai embora, tá? Então, clicável. Pra que se tiver alguma coisa, ela poder clicar e já ir direto pra onde você quer. Então, banner, banner que realmente mostra um diferencial, promoções ou avisos e banners clicáveis, tá? Não esquece isso. Segunda coisa que você precisa implementar no seu site é uma área de depoimentos, tá? O que que é isso? Basicamente, são pessoas que compraram o seu produto, receberam o seu produto e te mandam o depoimento de como foi. Ah, pô, achei muito bonito, chegou rápido, muito bem embalado, não sei o quê. Então, depoimentos de pessoas que receberam os seus produtos, tá? Alguns casos, em algumas áreas, isso não é necessário. Mas quem trabalha com o produto personalizado em si, isso é quase que obrigatório. Você precisa ter no seu site uma área de depoimentos. Pode até ter um banner lá, um pouco menor, escrito veja o que os clientes acham dos nossos produtos. E a pessoa clica e vê depoimentos reais. Se o cliente é a primeira vez que ele conhece o seu site, tentando a primeira vez nele, a primeira coisa que todo mundo pensa quando não conhece um site é que vai tomar um golpe. É que vai pagar e não vai receber o produto. Então, você falando que ele vai receber o produto não quer dizer absolutamente nada. As pessoas dão muito mais valor pro que outras pessoas falam sobre o seu site, sobre o seu produto, do que qualquer outra coisa, tá? Então, pra pessoa confiar, pra você aumentar demais a sua chance de venda, é outra pessoa falar que comprou e recebeu, tá? E aí tem que ser depoimentos reais, tá? Não vai inventar moda, depoimentos reais. Eu sei que no começo não é fácil você ter um monte de depoimento, obviamente, né? Porém, você vai captando. O cliente recebeu o produto, manda uma mensagem no WhatsApp. Fala, e aí, o que você achou do produto? Gostou? Chegou direitinho? Ou a pessoa vai escrever pra você o que ela acha. Pra ser printa, você não precisa ser apaga, pode apagar o número dela ou o nome e a foto, mas deixa lá pra pessoa ver que é um depoimento real de uma pessoa. Tem pessoas que compram um produto personalizado e filmam entregando pra pessoa pra ver a reação dela. Meu, isso é fortíssimo, isso aí é uma bomba, né? Se você puder chamar a pessoa e falar, meu, eu vi o vídeo que você postou lá entregando o produto lá personalizado, eu posso usar no meu site, se você me permite. Então, se ela falar que não tem problema nenhum, ela tá no direito dela. Se ela aceitar, isso aí é uma arma fortíssima pra você vender, tá? Então, sempre captando aí depoimentos dos clientes, sempre. Cliente recebeu, manda uma mensagem, pergunta o que ele achou, tá? Você pode mandar um cartãozinho escrito, se você postar uma foto e marcar a gente no Instagram, na próxima compra, você, sei lá, tem 5% de desconto, 10% de desconto, entendeu? Então, sempre pedindo pra galera postar. Mesmo que seja um investimento isso daí que eu falei de você dar desconto pra ela te dar o depoimento, esse investimento faz gerar muito mais vendas, né? Então, é um investimento em marketing que você faz que o retorno é muito maior. Isso ativa um negócio chamado gatilho mental, que a gente fala, que é bem forte no marketing, né? Nesse caso, chamado de prova social. É quando outras pessoas falam que o seu produto é bom. Isso aí é forte demais. É muito mais forte do que qualquer coisa que você fale pro seu cliente. Quando outra pessoa recebeu o seu produto, você entregou, ela gostou, é muito mais forte do que qualquer coisa. Não esqueça de sempre abastecer essa área de depoimentos, tá? Sempre abastecer. Você pode abastecer tanto dentro do seu site, quanto no seu Instagram, quanto no Facebook e tal. Você sempre vai abastecendo. Não deixa de comentários de 10 anos atrás lá, que a pessoa fala, ué, nunca mais ninguém comentou, talvez a qualidade tenha caído. Então, sempre vai pedindo. Você vai ter uma montanha de depoimentos. Isso ajuda demais você a vender. Terceira coisa que você precisa ou implementar ou tirar do seu site, aí depende, né? São redes sociais inoperantes. O que seria isso? Seria você ter lá dentro do seu site o botãozinho que leva para as suas redes sociais, só que quando ele clica lá, entra lá no seu Instagram, a sua última postagem foi há um ano atrás, né? Então, se você tem uma rede social que é inoperante, né? Que você não posta a coisa direto, não coloque dentro do seu site, porque ela vai atrapalhar. A pessoa pode até achar que seu site nem está vendendo mais. Tipo, dois anos atrás ela postou a última coisa lá no Instagram, pode ser que esse site nem esteja vendendo mais nada, está lá no ar. Se eu comprar, não vou receber. Eu, por exemplo, você não me vê em lugar nenhum divulgando minha rede do TikTok. Porque eu não posto nada lá. Eu não consegui ainda pensar numa maneira de postar conteúdo de educação, que é o que eu faço, né? Lá no TikTok sem fazer graça, né? Não tem muita relação. Eu não consigo encaixar o meu conteúdo em alguma coisa que seja engraçada, em dancinha e tal, que é o que o TikTok pede, né? Então, ainda, a nossa rede do TikTok lá é praticamente inoperante. Tem uma coisa ou outra lá, mas eu não divulgo, porque eu sei que a pessoa vai para lá e não vai ter nada demais lá. O Instagram já é diferente. No Instagram, a gente sempre posta coisa lá, faz live e tudo mais. Então, beleza. A gente coloca até no nosso site, você consegue entrar no Instagram. No nosso site, você consegue entrar no nosso YouTube. Então, a gente indica isso lá. Agora, o meu TikTok, por exemplo, não. Eu já vi um erro clássico, assim. A pessoa está lá, era um site que vendia camisetas de banda de rock, o cara fazia só serigrafia. As camisetas top, muito bem feito. E tinha um link lá para a rede social. Só que ele entrava no link e o site não tinha rede social da empresa, só tinha rede social do dono da empresa. E aí, ele levava para a página do Instagram do dono da empresa, que tinha foto dele lá com a família, foto dele fazendo churrasco, dele com o cachorro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, não faça isso que parece muito pouco profissional. Não coloque se você não tem uma rede social ativa. E também, se você não tem uma rede social da sua empresa, não coloque. Então, você vai remover isso no seu site, se você já tem. Agora, o caminho inverso ajuda muito. Se você tem redes sociais que são abastecidas diariamente e tal, isso ajuda muito você colocar a sua rede social, porque é um lugar a mais para a pessoa ver se realmente a sua empresa existe, se a sua empresa não está sendo mal avaliada. Então, tudo isso você pode colocar. Na verdade, ajuda. Se você tem uma rede social ativa, ajuda você a colocar no seu site. Agora, se ela é inativa, ela vai atrapalhar. A quarta dica é um erro assim que eu vejo praticamente todos os dias. É clássico do nosso mercado. Ele é o produto certo, exemplo errado. O que seria isso? Basicamente é, você tem o seu site lá, você coloca lá uma camiseta personalizada para vender, né? Só que você tem um foco, né? Você tem um foco de um público específico e você coloca uma arte lá. Ah, você vai pôr uma camiseta, você não vai pôr uma camiseta branca lá no seu site. Você vai colocar uma camiseta com um exemplo de uma arte estampada, para a pessoa ver mais ou menos como é que é a camiseta estampada. Camiseta branca não adianta. A pessoa não vai saber como que vai ficar estampada, não vai saber o tamanho da estampa, como fica. Então, você vai colocar um exemplo lá. Só que o exemplo que você coloca de estampa não tem nada a ver com o público-alvo daquele produto. Eu vejo todos os dias a galera errando isso. No Instagram, no Facebook, no próprio site próprio. Vou dar alguns exemplos aqui. Volta às aulas. Até falei isso no Stories do Instagram. Volta às aulas. Então, o público-alvo era Infanto Juvenil. Ele queria fazer uma campanha para Infanto Juvenil. Caderno normal de quatro matérias. Só que o exemplo que ele colocou era caderno personalizado. Então, caderno personalizado, volta às aulas. Só que o exemplo que ele colocou de estampa foi uma marca de whisky famosa. Então, assim, como que você faz uma campanha para Infanto Juvenil com uma marca de whisky na estampa do caderno? Não tem nenhum sentido isso. É o que eu falei. Ele está fazendo propaganda para quem? Para aquele aluno da quarta série que repetiu 28 vezes e vai de moto para a escola? Não. Então, esse é um dos exemplos. Caderno volta às aulas com estampa de whisky. Não tem sentido nenhum. Você não vai atingir o público que você quer. Esse exemplo aqui eu vi num site. Era uma lancheira tipo essa daqui. Essa é uma lancheira para sublimação. Você estampa essa área aqui. É um alumínio sublimático. Você estampa e fica muito bonito. Você estampa essa área aqui. E ele tem uma cola própria que você cola aqui nessa área da lancheira. É muito bonito mesmo. Muito legal. Já vem até com as coisinhas aqui. E aí eu vi num site de uma pessoa que vende produtos personalizados uma lancheira dessa com uma estampa de exemplo do Breaking Bad. Se você já assistiu o Breaking Bad, você já sabe onde está o erro aí. Uma lancheira para criança com uma estampa do Breaking Bad. Breaking Bad, para quem não sabe, é uma série, apesar de ser a melhor série já feita na história da humanidade, é uma série para adultos. É uma série que é violenta e o protagonista lá, ele vende drogas pesadas. Então, não tem nada a ver com o público infantil. Outro exemplo que eu vi era uma Necessaire personalizada, né? Com a foto do Messi. No Necessaire, o público alvo 99% é feminino. Como que você faz um exemplo com a foto do Messi no Barcelona? Não tem sentido. Ah, tem mulher que gosta, tem, mas quantas que compram a Necessaire que vai querer com a foto do Messi? Ah, mas ela vai personalizar com a foto que ela quiser. Mas não tem sentido. O exemplo tem que estar com um exemplo coerente com o público. E por aí vai. Caneca de café com estampa de marca de cerveja. Galera, isso acontece sempre. E isso atrapalha demais a sua venda. Não ignore isso, tá? Sempre que você for fazer um exemplo personalizado, personalize com algo que tenha a ver com aquele público. Não com uma arte que você gosta. Provavelmente o rapaz do Breaking Bad era muito fã da série e colocou que a imagem era legal, mas não tem nada a ver com o público. Não é o que você gosta. Você tem que colocar alinhado com aquele público. Mesmo que você coloque, que é um produto que você personaliza com a imagem que você quer, a pessoa já, ela, o cérebro dela já vai fugir daquilo ali quando ela vê uma arte que não tem completamente nada a ver com o produto que ela vai comprar. Quinta dica é, faça o possível pra não deixar faltar um produto no seu site, né? Ou, em outras palavras, controle seu estoque. Isso aí tem mais a ver com compra por recorrência, né? Ou seja, a pessoa que já comprou no seu site vai comprar de novo. Por quê? Porque quando ela compra, sei lá, vamos dar um exemplo aqui de caneca personalizada. Ela compra, quando ela compra uma caneca personalizada a primeira vez, ela percebe que é um presente barato e é um presente que impacta muito legal a pessoa que tá recebendo, tá? Então, porque ela vai fazer com uma arte que tem a ver com o que a pessoa gosta e tal e ela vai pagar barato, né? Então, ela vai, pô, é um presente que ela acertou e ainda pagou barato. A chance dela comprar de novo é muito grande. Sempre que ela precisar presentear alguém, ela vai buscar o seu site. Principalmente se o seu site tiver uma boa variedade. Então, ela vai buscar o seu site sempre que ela precisar presentear alguém. Só que, se, por exemplo, a pessoa, ela presenteou um amigo que acabou de comprar uma casa, um apartamento com um quadro, né? Fiz um quadro personalizado de alguma coisa que a pessoa goste muito e tal. Presenteou, a pessoa gostou muito, colocou na casa e tal. Quando ela tiver um outro amigo que tá mais ou menos na mesma situação, né? Ela vai lá no seu site de novo pra comprar um quadro personalizado, obviamente, com uma arte diferente. Aí tá lá, indisponível. Só que ela já tem certeza do presente que ela quer dar, porque ela sabe que funciona esse presente, que o impacto que ela quer causar funcionou. Ela vai pegar e vai pra outro site que forneça isso pra ela. E aí ela vai ter aquele site como o principal dela pra fazer as compras de produtos personalizados. Então, você perde esse cliente, tá? Quando você deixa faltar um produto que a pessoa, sei lá, já comprou no seu site, tá? Ela tá lá, pô, não achei. Ela vai pro seu concorrente, seu concorrente vai entregar pra ela. Se o concorrente ainda oferecer um bom serviço, a pessoa não troca mais. Ela fica sempre naquele, porque ela vai ter essa lembrança de que você deixa faltar produto ou que falta produto no seu site. Aí você tem que dar a sorte do seu concorrente que ela trocou, vacilar com ela também pra ela voltar pra você. Mas até então, não conte com a sorte. E uma coisa também que muita gente ignora completamente, quando você aprender a fazer marketing pago, né? No Google, no Facebook, Instagram, você tá pagando pra pessoa achar o seu produto, achar o seu site. Aí a pessoa tá lá procurando, sei lá, camiseta personalizada. Ela entra lá no Google, procura e você paga o Google pra mostrar ela pra pessoa. Só que a pessoa clica, entra e a camiseta tá lá esgotado, tá lá indisponível. Pô, você pagou pra estar indisponível. Aí a pessoa vai lá e pesquisa outro. Então você entrou, você pagou pra ela entrar no seu site, só que ela vai acabar indo pra o seu concorrente. Principalmente se ela não sabe o que comprar, tá procurando produtos personalizados. Você paga pra o Google, sempre que alguém procurar isso, indicar você. Aí ela vai lá, pô, vou procurar produtos personalizados. Chega no seu site, tem uma infinidade de coisas lá. Ela começa a ter criatividade, fala, pô, nossa, esse presente fica legal pra essa pessoa. Isso é o cliente, tá? Ah, esse presente é legal. Aí ela acha uma coisa que fala, nossa, esse presente é perfeito pra pessoa que eu tenho que presentear. Aí tá lá indisponível no seu site. Você deu a ideia pra ela, só que ela vai pegar essa ideia e vai comprar no concorrente, porque no seu site tá indisponível. Então não deixe faltar estoque, tá? Tem várias ferramentas aí na internet de você criar o seu site que eles te avisam. Ah, quando tiver faltando 5 unidades no meu estoque, me avisa pra eu poder repor e tal. Então pensa nisso, não ignore isso, porque isso faz você perder muitas vendas. Sexta dica, uma coisa que eu vejo demais também, é produto sem descrição nenhuma. Até no Instagram, não só no Instagram, também como no site próprio. Tá lá só a foto do produto, não tem descrição nenhuma. Tem lá, a caneca, tem a foto bonitona lá, a caneca personalizada com foto, mas não tem descrição nenhuma do que que é. Isso faz com que você perca muitas vendas, tá? Por quê? Porque a pessoa não sabe o que que é, não sabe qual material, não sabe se pode lavar, não sabe se pode micro-ondas, não sabe nada, né? Então você tem que colocar a descrição o máximo de detalhe possível. Se for possível, né, no seu site você colocar vídeo do produto, é ótimo. Você fazer um videozinho rápido, vídeo de 20 segundos, mostrando o produto, pegando, apertando, pra ela ver o material, a arte como que é, mostrar, passando a mão em cima da arte, pra ela ver e tudo mais. Importantíssimo. Um vídeo ajuda muito na venda, tá? Você pode fazer um vídeo descritivo, né, mostrando o produto e falando, ó, essa caneca é assim, 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 ela serve pra isso, isso e isso, ela é de porcelana, ela pode no micro-ondas, é, ela serve pra tal, tal, mostra o material, ela é bem resistente. Você vai colocando tamanho, ah, ela é de tal tamanho, por tal tamanho, ela tem tal peso, então, é importante que seja descrito. Pode ser texto ou pode ser vídeo, mas coloque o máximo de informação possível do seu produto lá no seu site. Camiseta, você coloca lá, você não coloca o material que é, você não coloca, se pode lavar, se pode ir na máquina, esse tipo de, a pessoa não é obrigada a saber. Você pode ser um expert em estampa, mas o seu cliente não é, ele não tem obrigação nenhuma de saber. Que a serigrafia, você pode lavar de um jeito, que a sublimação, pode lavar de outro, então, você tem que colocar, camiseta é assim, 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 pode lavar na máquina, não pode, só na mão, ah, o material é assim, né, é, coloca, ah, 20% algodão, 80% poliéster, coloca, informa, tá, sem algodão, coloca 100% algodão, então, coloca todas essas informações. Também informações como garantia, né, você tem um produto, nossa, é, garantia de um ano, se você, se você dá garantia legal de três meses, não coloca, tá, mas se você tem uma garantia especial para qualquer produto que você faça, coloca, com a garantia de um ano, se rasgar, se você faz bolsa personalizada em transfer, por exemplo, se rasgar, a gente conserta, ou a gente dá outra, então, se você tiver uma garantia específica, legal. Ah, se você coloca o nome, se você personaliza com o nome, com mais um real, sei lá, mais um real, personaliza com o nome, coloca na descrição também, tá? Na descrição também é legal você colocar perguntas, que você sempre recebe, isso, essa descrição aí, essa parte de perguntas, você vai abastecendo com tempo, né? Então, mas, tem lá, perguntas que você recebe sempre, coloca lá, coloca um FAQ lá, perguntas frequentes lá, tudo na descrição, para a pessoa já nem perder tempo, ela já ter todas as dúvidas dela sanada antes de falar com você. Então, as principais perguntas é legal também você colocar na descrição do produto. Essa parte, se você já tem um site cheio de produtos, é a parte que mais vai te dar trabalho para corrigir, mas corrija, não pule. Ah, Felipe, eu acho que essa parte não é tão importante, não vou corrigir essa parte não, acho que não é tão relevante, aí depois não reclama que não está vendendo, tá? Eu estou te falando o que funciona no mercado com todos os meus anos de experiência nesse mercado, tá? Eu sei quem vende e quem não vende, é tudo, parece que é coincidência, né? Por que que o cara que está vendendo muito, está tudo certinho essas coisas, e o cara que não está vendendo nada, que só reclama, não corrigiu nada no site dele isso, né? Não é coincidência, né? Obviamente é técnica. Se você está começando agora, melhor, vai já abastecendo os seus produtos, já coloca a descrição, você vai ter um pouquinho de trabalho, mas já coloca a descrição em todos eles bem detalhadinho. Sétima dica que você vai colocar ou corrigir no seu site é o frete. É uma coisa que muita gente também ignora, né? É que coloca lá um milhão de formas de frete diferente, né? Coloca lá o correio e mais 30 transportadoras. Isso acaba confundindo demais o cliente. Se o cliente precisar decidir entre muitas opções, ele vai simplesmente ir embora do seu site. Coloca lá o correio, né? Pax edex do correio, e aí coloca uma Jadlog, que é uma transportadora conhecida, Kangoo ou uma outra transportadora aí, né? Mais umas duas ou três no máximo, né? Eu acho que assim, correio, duas opções, e mais duas transportadoras, está ótimo dentro do seu site. Pode vir no site da Nasus, você coloca lá o CEP para entrega, você vai ter a opção de correio, né? E a opção de uma transportadora, ou no máximo duas em algumas regiões, a Jadlog acaba aparecendo, mas é correio ou uma transportadora, e às vezes aparece uma segunda lá, mas basicamente no nosso site vai ter o correio, mas uma transportadora. Uma coisa que assim também, você não vê ninguém falar em lugar nenhum, é toma cuidado quando você coloca a opção do cliente retirar na sua loja. Não estou nem falando questão de assalto, nem nada. É porque tem clientes que é de fora, que está lá, você está em São Paulo, por exemplo, o cara está lá em Manaus, ele faz a compra, aí ele vê lá a opção de frete, correio, sedex, tem um valor lá, e vê uma opção zerada, porque retirar na loja é zerada, né? A pessoa não vai pagar para retirar na sua loja, então vai estar o valor zero lá, às vezes ele nem lê qual é a opção, falou zero, deve ser frete grátis, aí ele clica lá, aí ele faz a compra, não paga o frete, às vezes você nem percebe e manda para ele, isso que é pior, mas se você perceber, você tem que entrar em contato com ele, falar, então você não pagou o frete, ele vai falar, ah, mas o frete estava grátis lá no site, na hora que eu comprei, fala, não, você escolheu a opção de retirada na loja, você está em Manaus, obviamente não tem como você vir aqui retirar, aí você vai ter que calcular o frete para ele, muita gente desiste, tá, porque tem essa chatice, que muita gente, ele ia comprar, mas ele fala, ah, deixa quieto, então cancela a compra aí, ele vai desistir da compra por causa disso, você vai ter que fazer o cálculo do frete manual, e cobrar ele manualmente, você não vai conseguir, ele vai ter que te pagar via Pix, alguma coisa assim, a pessoa acaba desistindo, se você tem muitas vendas no dia, isso acaba atrapalhando demais, você para uma pessoa só para fazer isso, tá, não dá certo, toma muito cuidado com isso, a não ser que você estruture muito bem a sua empresa, para ter uma pessoa para cuidar disso, de início, acho que você não deve colocar, porque, você vai ter, isso é uma coisa que acontece sempre, a galera vê lazerado, compra, e ela é de longe, não vai pagar, às vezes quem enche no saca, ah, não, eu paguei frete grátis, tem cliente que é maldoso, fala, ah, não, paguei frete grátis, se vira, você vai ter que me enviar, senão eu vou no Procon, vou fazer reclame aqui, até você explicar no reclame aqui, que a culpa foi do cliente, você já está queimado, tá, então, toma cuidado com esse frete, que o cliente pode retirar na sua loja. Oitava dica, em relação a forma de pagamento, tem um pouco a ver com o do frete, então, não coloque um caminhão de forma de pagamento, não coloque lá, Paypal, Améric Express, um monte de jeito de pagamento, porque também acaba confundindo, a galera vai embora, assusta, eu aconselho que você coloque lá, um banco, para fazer a transação, sei lá, um mercado pago, ou um pagseguro, geralmente as plataformas aceitam, essas duas formas de pagamento, e aí um boleto e Pix, fora isso, eu não colocaria mais nada, porque realmente, atrapalha. Também, quando você for falar com o cliente, se ele chamar você no WhatsApp, alguma coisa, tenta não insistir muito, que ele faça depósito, que ele faça Pix, porque pode soar estranho, por mais que você não vai dar golpe em ninguém, você não está com essa intenção, pode soar estranho, não adianta, o cliente ele vai ter medo de tomar golpe, isso é normal, no Brasil a gente tem muita denúncia de golpe, muita gente que perdeu dinheiro, então é normal, é normal, não se sinta ofendido, se um cliente, se você perceber que o cliente está, está se sentindo com medo de comprar de você, ou até se ele falar, eu estou com medo de tomar um golpe, não discuta, não se sinta ofendido, porque é normal, até você, você é consumidor, não tem como você me dizer, que você não tem medo de comprar em lugar nenhum, que você nunca viu, então toma cuidado também, na hora de insistir, para ele pagar muito, via Pix, via transferência, porque ele vai ficar com medo, ele vai falar, o cara está insistindo muito para depositar, acho que ele tem algum golpe aí, toma cuidado com isso, uma coisa também, que você não pode ignorar, é quando o cliente faz o pagamento, no seu site, ele paga você, o seu produto, e ele paga o transporte, o frete, direto no seu site, com o mesmo cartão de crédito, entenda que, o cartão de crédito, ele vai ter, aquela taxa do cartão, para tudo, para o seu produto, e para o frete, só que você, paga o frete, com o valor total, então por exemplo, deu 20 reais o frete do cara lá, o cara comprou como conta do seu site, deu 20 reais o frete dele, quando ele pagar, ele vai pagar o produto, e vai pagar o frete no cartão, o cartão, ele vai comer 4%, sei lá, 8%, não sei, depende de qual forma de pagamento, você vai colocar, ele vai pagar tudo, e o cartão vai comer, essa porcentagem do frete, e você vai ter que pagar o frete, de 20 reais total, para a transportadora, a transportadora não tem desconto, ela vai pagar total, então quando você for precificar o seu produto, pense, em colocar um pouquinho a mais o valor, justamente porque tem esse desconto do frete, então o frete é uma coisa de você estudar, se você tiver uma plataforma, de site, que você consiga, separar o valor do frete, o frete, sei lá, tem que ser pago à vista, alguma coisa assim, pode ser interessante, ou pergunta para a plataforma, qual que é a, geralmente tem, ou quem vai fazer o site para você, ou uma plataforma que você paga, para fazer o site, pergunta qual a solução para isso, no sentido de que, o frete, sempre você vai pagar cheio, para a transportadora, só que o cartão vai comer a taxa, e quem paga a taxa do cartão é você, então, toma cuidado, porque você vai estar dando desconto, no frete para o cara também, não sei se deu para entender, essa parte aqui, se ficou dúvida, escreve aqui embaixo, e a nona dica, mais importante, seja um e-commerce, não seja um site, a diferença de um site, para um e-commerce é gritante, um site está lá, sua empresa, os produtos que você faz, as fotos, tudo bonitinho, até vídeo, descrição, só que a pessoa não consegue, comprar direto lá, ela precisa chamar você, fazer um orçamento, alguma coisa nesse sentido, isso faz com que a pessoa, tenha preguiça de comprar de você, hoje em dia, é tudo dinâmico, a pessoa quer comprar um negócio rápido, é rápido, ela quer clicar, comprar, não quer nem falar com você, então você tem um site, tem um site com um portfólio gigante, de produto, é legal, a pessoa vai ver, mas na hora de comprar, essa dificuldade, ter que chamar você, é capaz dela desistir da compra, então eu aconselho, quem trabalha com produto personalizado, seja um e-commerce, a pessoa entra lá, paga, e compra direto no site, ela não precisa nem falar com você, se ela não quiser, mas quando é personalizado, tudo bem, depois que ela comprar, você vai entrar em contato, vai perguntar, qual que é a estampa, ou se você já deixa, sei lá, você tem um, igual aquele site que eu falei, de camisas de banda de rock, tá lá, meio que pronto, a pessoa escolha, eu quero uma camiseta do Guns N' Roses, eu quero uma camiseta do Iron Maiden, beleza, já tá pronto ali, já sabe qual é a arte, quando é personalizado, que a pessoa manda a foto dela, é um pouquinho mais chato, eu entendo isso, aí depois você entra em contato com ela, mas a compra, depois que ela fechou a compra, aí sim, ela já comprou, ela não tem por que ficar com preguicinha de te mandar foto, alguma coisa, ela já pagou, o que ela mais quer é receber, então ela não vai ficar enrolando para te mandar a foto, te mandar o que ela quer na camiseta, se antes disso, ela tiver dificuldade para comprar, aí é capaz de você perder a venda, tá, então, é muito assim, totalmente recomendado para quem trabalha com personalizados, que você tenha um e-commerce, que a pessoa pode comprar direto no site, não que você tenha um site mostrando o que você tem, e depois ela entra em contato com você para comprar, tá, não faça isso, então é isso, essas são as nove dicas, e aí, te agregou em alguma coisa, você que não conhecia o canal, então deixa o like aí, isso ajuda a gente bastante, se inscreve no canal se você não é inscrito, para a gente continuar postando esse nível de conteúdo gratuito, aqui focado para quem trabalha com personalizados, qualquer dúvida, manda aqui embaixo, como eu falo, sempre, eu que respondo todos os vídeos do YouTube, todas as perguntas do YouTube, se é Instagram, tá, ou no nosso WhatsApp, não sou eu necessariamente que respondo, aqui sim sou eu necessariamente que respondo, não deixo ninguém cuidar do meu YouTube, a não ser eu mesmo, tá, então sempre eu que respondo aqui no YouTube, a crítica construtiva, um assunto que você queira, que a gente aborde em vídeos futuros aí, pode deixar aqui embaixo, que eu considero tudo, tem muitos conteúdos que eu fiz aqui, de pessoas que tinham dúvida, que eu não sabia que elas tinham essa dúvida, né, e me ajudaram a criar conteúdo, não só para ela, mas também, muito provavelmente, outras pessoas tinham a mesma dúvida, então corrijam esses passos no seu site, eu garanto que as vendas vão melhorar bastante, se você está iniciando, você já vai iniciar na frente de muita gente, como eu falei, a maioria erra, na maioria dessas dicas, que eu dei nesse vídeo aqui, beleza, é isso aí, valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho